Opa meus queridos, tio Sonaria, tudo tranquilo com vocês? Caraca véi, quanto tempo que eu não gravo com câmera Eu realmente tô meio desconfortável Mas vambora véi, vamos parar com isso de baixa autoestima e vamos conseguir superar tudo isso Tô fazendo esse vídeo de maneira mais rápida na real do que os outros Por isso que eu não tô usando gameplay, não vai ter tanta edição esse vídeo Porque é um vídeo mais pra informar do que qualquer outra coisa do tipo Sim, pode ser o fim do Vinícius XIII e toda a sua farm e construção vida automática véi Parece ser uma mentira, eu confesso, mas não é mano, infelizmente não é Pra quem não sabe, não faz ideia Vinícius XIII é um youtuber de Minecraft muito, mas muito reconhecido em toda a plataforma Se você não gosta tanto de Minecraft, provavelmente vocês não vão conhecer Mas quem gosta ou quem já jogou Minecraft, é tipo, certeza absoluta que já vai ter ouvido falar do nome dele Só pra vocês terem ideia, o Vinícius ele tá na plataforma desde o dia 17 de 2011 E o primeiro vídeo dele, de verdade, foi há 10 anos atrás É muito tempo Meu Deus E recentemente ele postou um vídeo chamado Fim do Canal Assista esse vídeo, muito importante Confesso que quando eu vi isso daqui, eu achei que seria algum tipo de clickbait Mas é o Vinícius XIII, ele não faz clickbait ou coisa do tipo E mais uma vez o YouTube, ele tá prejudicando criadores incríveis por motivos muito nada a ver, saca? Eu decidi fazer um react aqui com vocês e comentando um pouco sobre o que eu acho e tudo mais Enfim, vambora e comentar as partes mais importantes pra vocês entenderem Bora dar plane isso daqui e vambora E aí galera, beleza? Cara, não sei nem como é que eu começo esse vídeo, Davizão Pior vídeo da minha vida pra tá começando hoje aqui Galera, é o seguinte, vocês tão vendo pelo título aí O canal tá prestes a acabar, velho Todos esses 10 anos, tá ligado? Nem sei como é que fala, tá ligado? Eu não sei vocês, mano, mas eu tô sentindo meio que um ar de choro do Vinícius Parece que ele tá com uma voz de choro, tipo, com algo na garganta como se fosse querendo chorar, tá ligado? E eu, pelo menos, na mesma situação que ele, com toda certeza eu estaria igual, saca? Porque, tipo, imagina você produzir durante 10 anos Tá correndo risco de simplesmente ser apagado, saca? Deve ser muito ruim Mas enfim, vamos continuar isso daqui Galera, é o seguinte, de ontem pra hoje eu recebi dois strikes, velho De uma vez Dois strikes E se eu receber um terceiro, o canal vai ser excluído, galera E como eu recebi esses dois num período muito pequeno A qualquer momento eu vou receber o terceiro E se caso eu receber um terceiro strike Basicamente, eu não posso mais postar vídeo aqui Eu não posso mais fazer nada com esse canal E ele vai ser excluído em 7 dias Só pra vocês ter um pouco de contexto pra quem não entende nada do YouTube No YouTube existe uma regra Um criador de conteúdo, ele pode tomar 3 strikes Depois do terceiro, o YouTube simplesmente exclui seu canal pra sempre Sem poder contestar nenhum tipo de justificativa Do porquê ou coisas do tipo Tomou 3 strikes, é fim do canal Infelizmente E o Vinícius tá correndo todo esse risco, mano E o motivo? O motivo ele vai explicar direitinho pra vocês Mano, nem parece que esse vídeo é real, velho Caralho, que bizarro, velho Bizarro, velho Eu acabei de criar um canal novo, galera Por favor, velho Passem lá e se inscrevam Caso vocês curtam aqui nossos vídeos, né Se você curte a Casa Automática Quer continuar assistindo É a nossa única saída Se inscrevam nesse outro canal, galera Por favor Divulguem pros seus amigos aí Que também assistem É bizarro, galera Músicas antigas Que a gente usou lá em 2016, 2017 Hoje estão dando strikes Na época, basicamente tinha o fair use Fair use, pra quem não tá ligado É um uso justo, né Acho que é assim que é a tradução Tinha um uso justo na época Era tipo 15 segundos da música Você podia usar Só que agora a gente não pode mais fazer isso E alguns vídeos antigos meus Caíram nesses direitos autorais Uma das músicas, inclusive É Turn Down For Watch Eu deixei na tela aí pra vocês, né Tem aquela do meme do Venom, tá ligado Tá ficando apertado E cara, eu usei menos de 15 segundos Porra, imagina que merda, mano Tipo, como ele já tá no YouTube há muito tempo Muito tempo se passou Então, tipo, ele colocou músicas De muito tempo atrás De anos atrás Imagina você ser prejudicado no futuro, tá ligado Tipo, no presente Depois que você já usou Sendo que antes podia E isso o YouTube é muito quebrado, mano Pra mim não faz nenhum tipo de sentido, tá ligado Então, basicamente Por isso que eu tô gravando esse vídeo, galera A gente tem muitas horas de vídeo aqui no canal Se a gente for ver Todos os vídeos tem mais de 30 minutos São 500 vídeos É muito tempo Com certeza vai ter algum outro vídeo Que vai ter um memezinho antigo E vai cair nisso Eu confio que ele não vai tomar o terceiro strike, mano Ele não pode perder o canal, velho O Vinícius simplesmente não pode perder o canal Por favor, velho Se inscrevam nesse novo canal Pra se caso der tudo errado, galera A gente ainda tem uma solução Ter como continuar com os vídeos aqui pra vocês É sério, galera Por favor, se inscrevam, mano E isso me deixa meio angustiado, tá ligado Porque eu fico imaginando se fosse no meu caso Eu tenho meu canal há dois anos Só de imaginar eu já fico meio tenso Imagina 10 anos de trabalho Como ele disse, 500 vídeos Mais de 500 vídeos com mais de 30 minutos É basicamente isso O YouTube simplesmente ferrando os criadores Sem mais, sem menos O Vinícius, ele tem 5 milhões de inscritos Mais de 500 vídeos E por ter usado algo lá no passado Ele tá sendo prejudicado agora Sendo que antes podia Como o criador vai imaginar que no futuro não pode Tá ligado? Não faz sentido, YouTube Isso é literalmente pra ferrar com o produtor de conteúdo, mano Como o Vinícius próprio disse Ele criou um novo canal Inclusive o canal tá bem aqui, ó Vinícius13, novo canal E se algo acontecer Por favor, se inscreva lá no canal dele Pra dar toda uma força pra ele em si Porque na moral, mano Ninguém Mas ninguém merece isso Tá ligado? O que eu fico realmente revoltado É com o YouTube em si Porque como eu disse É só a plataforma Querendo ferrar com quem Trabalha na própria plataforma E isso não faz o mínimo de sentido Vinícius Eu desejo muita força pra você Espero que dê tudo certo E vai dar tudo certo Se algo acontecer com o canal Vai ser a coisa mais triste do mundo Só que eu acredito que você tem fãs E muitos apoiadores E caras que confiam no seu trabalho Como eu, por exemplo E vai dar tudo certo, mano Eu confio que Acontecendo ou não A gente vai tá aqui pra te apoiar Inclusive, a prova real De que tá todo mundo com você É que no momento Que eu tô renderizando esse vídeo O vídeo falando sobre o Strike Tá em segundo no Em Alta Com mais de 1 milhão de views Em 6 horas E o segundo canal Tá chegando a 500 mil inscritos E também em 6 horas São números absurdos E mostra toda a força E todo o carinho Que a gente tem por você Vai dar tudo certo, Vinícius E mesmo se der errado A gente tá com você também Pra quem não me conhece Eu sou o Tio Sam Espero que vocês ajudem, ô Vinícius E é apenas isso Só isso, mano Ui, beijão E até a próxima E até a próxima Obrigado.